Olá, galerinha do quinto ano, mais uma aulinha de matemática, falando ainda sobre diferentes representações de um mesmo número. A gente vai dar continuidade a essa aula, que é bem extensa, tem muita atividade para fazer, na verdade. Mas antes disso, eu vou mandar um salve, vou mandar um beijo para os meus alunos tops do quinto ano. O Nilson, o Nilson está arrasando nas atividades, pode fazer, o que a gente já está adorando, viu? Maria Eduarda, Rafael e Pedro Ribeiro. Beijo para vocês. Vamos agora para a nossa aula. Gente, nós falamos um pouco, as duas semanas passadas, que nós temos alguns jeitos de representar o mesmo número. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês. Eu trouxe o número fracionário, que é a fração 63 centésimos. E eu represento essa fração de dois modos diferentes. Então, eu represento na decimal, que eu leio do mesmo jeito, 63 centésimos. E também na porcentagem, que é 63 por 100. Então, três modos de representar este mesmo número. O todo aqui é 100 e eu usei de 100, 63. Então, eu usei 63 por 100, né? Então, gente, toda vez que vocês tiverem o todo, que é o 100%, e pedir para que vocês representem parte desse todo, vocês podem usar qualquer número desse. Se pedir de forma fracionária, você vai representar em forma de fração, que tem em cima o numerador e embaixo o denominador, que é representando o todo, o 100%. E também pode representar de forma decimal e de porcentagem. Ou seja, todos esses números significam a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, vamos agora, gente, continuar nossa aula fazendo um pouco mais das atividades do livro. Vamos lá? Então, gente, vamos às atividades da página 261 do livro de vocês, que é a apostila 2. Na letra D está falando bem assim. Leia as afirmações e assinale a alternativa correta. Como eu expliquei para vocês, nós temos aqui 100%, que é o todo, e tem 36 partes que foram usadas. A fração decimal, que representa 36%, é 36 centésimos. Isso aqui é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque 36% são 36 partes de 100. Então, essa afirmativa é verdadeira, eu já vou marcar aqui. Vamos à próxima. Aproximadamente 36% significa que para cada 100 espécies de animais e vegetais conhecidos da Mata Atlântica, 36 são vegetais. Se eu sei que 36 são 36 partes de 100, então 36% significa sim. Isso, gente, então também está correta essa afirmativa. Vamos à terceira aqui. De 100 espécies todas são vegetais. Está dizendo que é 100 de 100 que são vegetais? Não está dizendo, porque está dizendo que 36% são vegetais. Então, está errada. Estão corretas as afirmativas? Quais são as afirmativas que eu marquei? A1 e A2. Vamos procurar aqui. A1 e A2. E eu marco um X. Ok, gente? Entendido? Vamos à terceira questão. Então, em uma caixa com 100 frutas, 60% são laranjas, 30% são maçãs e 10% são peras. O que significa cada uma das porcentagens? Eu tenho aqui a porcentagem 60%, a porcentagem 30% e a porcentagem 10%. O todo aqui são 100 frutas. Então, se eu sei que 60% são laranjas, então 60% são laranjas. Eu tenho 60 laranjas. O que significa esse porcentagem que 60% são laranjas. Que são 60% do todo, do 100%. Então, 30% são maçãs. Dos 60%, eu tenho 30 maçãs. 30 maçãs. 30 maçãs. E eu tenho 10% de pera. Então, eu tenho 10 peras das 100 frutas. 10 peras. Então, se eu for calcular aqui, 60 mais 30 dá 90. 90 mais 10 dá 100. Então, eu tenho 100% das frutas que estão pedindo aqui. Vamos lá, gente, para a página 262. Fazer mais uma atividade aqui. A tia não vai fazer todas as atividades. Só vai dar exemplo de algumas, tá bom? Vamos para a letra B. Na mesma pesquisa, verificou-se que aproximadamente 42% de brasileiros com 10 ou mais anos de idade acessavam a internet por meio de microcomputador e quase 12% por outros meios com celular, tablet, etc. Sobre essas porcentagens, é possível dizer que 42 em cada 10 brasileiros com 10 anos ou mais acessavam a internet por meio de microcomputador enquanto 12 em cada 100 acessavam por outros meios. Sim, a resposta correta é essa. Vocês marquem a primeira resposta, a primeira alternativa. Vamos lá. Pegue a folha de papel disponibilizada pelo seu professor e faça o que se pede. Como nós não estamos juntos, eu não pude dar essa folhinha para vocês. Vocês podem pegar uma folha de papel A4, uma folha que você tiver aí, você vai dobrar essa folha ao meio. Ou seja, você vai dividir em duas partes. Nessa questão aqui, vocês podem pausar o vídeo e pegar essa folhinha e dobrá-la ao meio. Tá bom, gente? Depois que você dobrou, você vai responder a letra B. Cada parte pode ser representada por qual fração? Se eu dobrei ao meio, ela pode ser representada pela fração 1,5, que é a metade. Quantos porcentos representa cada parte da folha dobrada? Então, se é a metade, a metade do todo da folha é 50%, que eu represento desse jeito aqui. Certinho? Faça o esboço da folha com a divisão e duas partes iguais e registre a fração e a porcentagem que cada uma representa. Então, você vai utilizar esses números aqui que eu já coloquei em cada partezinha da folha. Você vai botar 1,5 em cada lado e botar também 50%, que foi a parte em que foi dividida a folha. Ela foi dividida ao meio, ou seja, a metade. Vamos para a próxima página. Vamos para a página 263. Vou pular a letra F e vou logo para a letra G. Observe as respostas dos itens anteriores e complete a tabela. Eu tenho aqui quantidades de partes. 1 de 2, 2 de 2, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4, que é o todo. A fração que representa 1 de 2 é 1,5. 1,5, ou seja, a metade. Metade é 50%, como já está escrito aqui. E a fração que representa esses 50% é 0,50. Ou seja, eu aqui representei em forma decimal o número fracionário e a porcentagem. Aqui 2 de 2, representando como fração 2,5. Porcentagem, se eu tenho 2 de 2, eu tenho o todo, eu tenho um 100%. Fração que representa 100 centésimos. Uma parte de 4 partes, eu tenho 1 quarto. A porcentagem que representa esse 1 quarto é 25% e o número fracionário é 25, número decimal, na verdade, gente. A fração decimal é 25 centésimos. Vamos aqui 2 de 4, duas partes de 4 partes. Eu tenho 2 quartos ou 50%. Fração que representa, a fração decimal, 50 centésimos. 3 quartos, 3 de 4, a fração que representa 3 quartos, ou seja, como porcentagem, 75%. E a fração decimal é 75 centésimos. 4 partes de 4 partes, ou seja, o todo. 4 quartos, a porcentagem é 100% porque foi o todo. E a fração decimal é 100 centésimos. Para vocês resolverem aí essa questão, vocês podem ir pausando o vídeo e fazendo junto comigo. Vamos agora para a sexta questão. A sexta e última, que eu vou fazer uma das letras aqui. Faça o que se pede em cada questão. Contorne 3 quartos das pedras, ou seja, eu tenho que contornar 3 poções dessas aqui. Não considere essa daqui, tá, gente? É só essas 3 primeiras aqui. Eu contorno aqui essa quantidade, mais essa quantidade e mais essa quantidade. Eu contornei 3 quartos dessa pedra. Um grupo, dois grupos, três grupos. O outro grupo eu não vou contornar porque está pedindo só 3 das 4 partes. Quantas pedras representam essa fração? Vamos contar junto comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, o que representa 3 quartos são 12 pedras. Entendido, minha gente? Prontinho. Então, por hoje, só são essas atividades. O restante vocês podem tomar como exemplo tudo o que foi feito e fazer toda a página. A página 261 até a 263. Então, gente, aquelas foram as nossas atividades, atividades do livro entre vocês. Para que vocês sigam o passo a passo de como resolver cada uma delas. Eu não coloquei todas porque não dá tempo a tia fazer todas. Mas dei alguns exemplos, fiz algumas resoluções que dá para você fazer todas as 3 páginas. que serão passadas para casa para que vocês possam fazer. Pausem o vídeo, vejam novamente, assistam aquelas primeiras aulas que falam sobre representações de um mesmo número, sobre diferentes formas que vocês vão acertar. Eu tenho certeza. Então, gente, eu vou ficando hoje por aqui. A nossa aula hoje foi de matemática. Eu tenho certeza que vocês estão arrasando, que todo mundo está prestando atenção. Beijo e até a próxima.